Temos muito o que lhe agradecer. Por causa do Abelardo? Só falei com ele porque não aguento, gente, que não faz nada pra melhorar a vida quando pode fazer. Por falar nisso, eu gostaria de lhe dizer uma outra coisa também. Doutor, olha... Também acho que deve se cuidar. Vou deixar os dois. Então, na Rosália, você confia. E não é pra confiar? Em mim, não. Mariano, não se trata disso. Não se trata? Por quê? Porque, afinal, ela é mulher. Eu sou médico? Mas não deixa de ser. É. Eu sou homem. O que é que tem isso? Olha, Mariano, não vai confundir. Não é você que está confundindo? O homem e o médico? Não. Não estou. Nunca tive medo de qualquer médico. Nem de qualquer homem. E tem de mim? Medo? Não. Só não queria... O quê? E... Ainda não quer? Não. Não quero. Mas adianta não querer? Não tinha medo de você. Tinha de mim. Não queria isso agora pra mim. Não é a hora. Essa vida é uma atrapalhada. Nunca se escolhe o melhor momento. Foi teu olhar Tua pele Cetim Foi teu luar Que acendeu Que acendeu Luz Em mim Fiz Do meu coração A doce Perdoou Perdoou Mesmo Mas não foi O que Jesus Cristo nos ensinou? Dar a outra face? Tão bom contar com um amigo Compreensivo como você O Carrasedo vai nos ajudar Ele também está convencido De que a cidade precisa de Ter salão muito mais Do que precisa de um novo Pequeno hotel de luxo Vamos começar a reunião Calma, calma, calma Calma Eu acho que você mostraria Mais tato Se você Envolvesse assim O Ramalho Olha Contam a boca pequena Que ele é obcecado Pela Hermínia Não você entende isso Muito mais do que eu Senhores Guilmar Um cálice de porto Antes de começar a reunião Quanto mais atrasarmos As coisas sérias Melhor Ai, mas eu não acredito Que isso é você Que a página Deixará o relento Olha bem pra mim Não se intimide Senhor Ramalho Olha bem pra mim Os meus olhos A carta especificava bem Mas Isso é um salão? Ramalho Eu sei que ìluia Deus Deus Não Deus 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 . Desculpe, Barão, eu só queria saber se teve notícia do jornalista? Da menina Marta. Já faz algum tempo que o anúncio foi publicado. Infelizmente não temos nenhuma resposta, nenhuma notícia do paradeiro da menina. Desculpe, Barão. Zumira. O que fizeram, o que minha sogra fez, foi abominável, imperdoável. Eu entendo sua dor. Aproveita. Pelo andar da carruagem, há de nos faltar até mesmo para o chá. A loja, apesar da vendedorazinha falante, não se sustenta, e muito menos a nós. Definitivamente, nós não nascemos para o comércio. Eu não tenho uma fome. Porque a safra da ouro verde deste ano é a maior de todos os tempos. E a fortuna irá toda para a poça da nova baronesa, que certamente deve estar ávida para gastar até o último cobre que restar ao Sobral. Me desculpe incomodar-se, o Leopoldo. Mas a casa é sua, Sobral. E da nova baronesa também, Leopoldo. Já está até convidando as amigas para morarem aqui? Não viste a professora? E da Lina? Em lugar nenhum do mundo, uma criatura bizarra como aquela, com excesso de carminho no rosto, gargalhante, gesticulante como uma criança pobre, famita, diante de um circo de palhaços, tem audácia de se intitular professora. Pessoa alguma no mundo, além da senhora que se proclama refinada, tem a falta de decoro de criticar uma convidada da dona da casa em que é hóspede. Se não por polidez ou por respeito humano, que certamente desconhece, por humildade, visto que mora aqui de favor, uma encostada, parasita da pior espécie. E é em memória de Helena, e por minha amizade ao Sr. Leopoldo, que infelizmente é seu marido, que a admito nesta casa. E não suportarei mais do que sua presença aqui, que já é peso bastante. Portanto, digo-lhe pela última vez, não quero ouvir as torpes opiniões de uma mente doentia, capaz da pior crueldade de separar uma menina da mãe. Se pretende continuar aqui, cale-se! Já fui bem claro, não quero mais ouvir sua voz. Dizer essas coisas a mim. Uma senhora. Eu não posso mais ser humilhada assim, meu povo! Posso o que lhe disse. Evite-o. Nós... Nós não temos alternativa. Ou você vai querer morar no quartinho dos fundos da loja. Se minha filha fosse viva, ela não permitiria que a própria mãe fosse tratada por esse tirano como um cão sarnento. Fez sofrer a ela. E agora é minha vez. Deixa... A poeira sentar. Depois... Vamos ver o que eu posso falar com ele. O comprador está para chegar e... Nós estamos com muitas esperanças nos negócios, porque nunca se teve uma... Uma safra tão boa. Então, possivelmente, ele vai... Vai receber uma fortuna. Aí ele vai poder pagar a dívida. Vai ficar contente. Mas tu não vai ficar assim? Ele vai se ver comigo. Idalina, Idalina. Fica... Muito mais bonito quando sorri. Em breve deve poder voltar a cavalgar. Tudo o que espero. E... Se quiser companhia, apreciaria muito. Olivia... Soube que está aceitando a corte do meu médico e amigo Mariano. Faço muito gosto. É, ele é realmente muito simpático. Temos nos visto, sim. O amor... O amor é o sentimento mais primitivo. Avassalador. E ao mesmo tempo mais sublime. Capaz de tudo. De vencer obstáculos. De suportar qualquer sofrimento. Foi o amor que me fez andar novamente. E a medicina, não é? Não vamos tirar o mérito do meu amigo. Devo demais a ele pra isso. É... Eu vou dar uma passadinha na cozinha? Na cozinha? Não se preocupe que não vou acabar com os mantimentos da família. Apenas quero ver a Rosália, que foi muito cuidadosa comigo. Está bem. Até logo. Até logo. Com licença, Sr. Belato. Sim. Dá licença. O seu carro já está pronto, seuzinho. Obrigado, pessoal. Vai sair? Quero comemorar esse dia especial, fazendo uma visita. Sabe a quem? Mas, por favor, não comente com ninguém. Como sempre. Ainda estamos nos vendo escondidos. Mas eu tenho muita esperança de que será por pouco tempo. Até. É um bom lugar para o almoço. Perfeito, espaçoso. E principalmente neutro, já que aqui vai ser escolhido o presidente da associação. Exatamente o que eu pensei. Não acham tosco demais? Isso é fácil de se remediar. Flores, belas toalhas, boa louça. O senhor não vai reconhecer a estalagem, Padre Olinto. Eu mesma posso cuidar disso. Mas seria adorável? Poderia se armar na entrada uma barraca, como nas feiras beneficentes. Quem puder faz doações a serem vendidas para formar um fundo para a nova associação. Perfeito. Eu quero ser o primeiro a contribuir. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. É um belo relógio antigo. E lindo. Vai estimular os outros a fazerem boas doações. Eu não posso doar nada. A igreja já é tão pobre. Seu apoio já é suficiente, Padre Olinto. E com o fortalecimento da associação, a igreja certamente será beneficiada. É uma boa poroquiana. Deus a ouça. A igreja, patrão. Há lugares mais discretos para o encontro do que em plena luz do dia na vila. Todos devem continuar pensando que foi despedido, que estamos rompidos. Nunca mais procure falar comigo em público Continue frequentando a vila Faça todos saberem que procuro um emprego na região Mas ninguém deve saber que continua sendo meu empregado, hein? Vai Mas... Cale-se! Volto assim que puder Tenho certeza de que será uma festa muito bonita Baronesa? Pode ter dito a verdade, sim, Inácio Estou certo que não Está aplicando algum golpe Tenho certeza que se casou para isso Às vezes, Trajano, chega a pensar Que tudo pode ter sido deliberado Se aproximou do meu pai, amando... Amando de quem, Inácio? Veja, Trajano, veja Ali adiante Não foi isso Realmente Minha intuição estava certa Está de Conlua e com o Engino Ventura Só uma proposta que lhe fiz Era sério mesmo? Pareceu leviano? Não Não foi isso que eu quis dizer Mas uma proposta de casamento assim Então... Desde a primeira vez que havia Por que não foi a primeira vez, Olívia? Na verdade, você já existia há muito tempo Os meus sonhos Posso ter na Europa uma boa situação? Uma casa confortável? Talvez leve uma ou duas escravos para servi-la? Escravos? Eu? Dona de escravas? Sou a favor da abolição? Se tiver vontade, para mim, no fim Nem pense nisso Eu tenho muitas outras coisas em que pensar, Olívia Caso você aceite a proposta Vamos ser muito felizes, Olívia Vamos ter filhos e envelhecer juntos Eu sei que você é minha O que é que você tem essa? Estou pensando Que eu aceito, sim E acho que podemos ser muito felizes Olívia Isso é tudo que eu queria ouvir Tanta coisa a fazer Preparar a viagem Você certamente precisa de roupas Mas eu compro as passagens Cuido dos documentos Preparo tudo que O que foi? Sigo, Mariano Mas eu acho que Acho que eu me empolguei Me deixei envolver Claro que eu também sinto Uma atração muito forte por você Mas Ao vê-lo falar assim Da viagem De... Deixe-me refletir mais um pouco, Mariano Por favor Tem todo o tempo do mundo Não vou pressioná-la Desde que depois da reflexão A resposta seja assim Nada como a paz da noite Sem mais nada pra fazer Jantar servido Cozinha limpa Trabalho só amanhã Até o Dario já foi dormir E eu tenho você só pra mim Eu tava pensando, Zumeir Em conseguir mais um trabalho Pra usar o dinheiro no anúncio Que falei com o seu Bartolomeu Se anunciamos um dos jornais Mais importantes da região Certamente vamos ter mais oportunidade De conseguir alguma notícia Podia pedir emprestado pro barão Pra Dona Esther, Jesus Eles não iam recusar Não, vamos fazer por nossa conta Já ajudaram no primeiro anúncio Não vamos dever a ninguém Eu consigo o dinheiro Confie em mim E nós vamos ter a Marta de volta Ai, eu tô louco pra conhecê-la Deve ser linda, feita a mãe O que fez com a pulseira de minha avó? Não há de ter vendido Porque valor praticamente não tinha A pulseira E a fotografia São as únicas recordações que tenho Não adianta, não adianta Não acredito em mais em você Quero saber o que fazia Na vila Sobre o que conversava com Ventura Essa viagem inesperada de meu pai Sobre o que conversavam? Vamos, responda Quero ver até onde vai sua imaginação Para prejudicar os outros Sobre o que conversavam na vila Você e o Ventura Eu? E o Higino Ventura? Não adianta negar, Esther Eu mesmo vi Ninguém me contou não Eu vi É meu amante Ah, então confessa Há muitos anos O maior amor da minha vida É o maior inimigo de seu pai Ele mandou que me aproximasse do Henrique Para ter mais um trunfo Para levá-lo à ruína Não era isso que você queria ouvir? Já que não acredita em mim Que me acha desleal Traiçoeira e mentirosa Então já que confessa Me diga Quais são os seus planos? Se você não vê Que eu não estou confessando Uma coisa alguma Não estou nervosa Triste Maguarda Você acha que essa situação É fácil para mim? Eu tenho toda a verdade Nasço Desde que pus os pés nessa casa Eu me casei com seu pai Porque acreditava Que tinha sido abandonada por você E a carta que recebi Eu já disse Era uma carta de rompimento Que perdeu Não guardou Que importância tem isso agora? Nenhuma com toda certeza Eu quero saber Por que estava de conluio Comventura na vila Mordou-me casualmente, Inácio Numa tentativa patética De ser cortês Perguntou se eu era Quem ele estava pensando Como se fosse amigo E não inimigo de seu pai Você pensa que vou acreditar nisso? Eu não estou nem um pouco interessada Só lhe contei a verdade Porque perguntou E porque apesar de tudo Entendo a preocupação Que tem com seu pai Não entendo essa viagem Essa viagem subter misteriosa Na véspera do resgate da dívida Se seu pai não quis lhe dizer Não sou eu Para invalidar as explicações Acho muito difícil acreditar também Que o Ventura Tem sido uma paixona Pois então não acredite E saia daqui Você está no meu quarto A luz de outro instante Nos deixou distantes Como figurantes Que não vão mais voltar Mas quem foi amante Sabe que um rompante Escreve as cordas O abacaxi está um mel O senhor só tem esse copo? Acha pequeno? Não A qualidade do... Deixa Visita para você Obrigada Dona Bárbara Muito prazer Eu sou a Palmira Mandei o recado Porque tenho uma coisa Muito séria Para lhe contar Pode falar Eu odeio mexericos e futricas Pensei muito Antes de decidir lhe contar Que... Contar o que? Fala de uma vez, criatura É sobre seu marido O Higino? Acho que é minha obrigação Abrir-lhe os olhos Não acho correto Que uma senhora tão digna Seja enganada Pelo próprio marido Aos olhos de quem quiser ver Enganada? O senhor Higino está cometendo adultério Como uma escrava Tenho certeza No meu quarto Sou obrigada Se pudesse fazer alguma coisa Para impedir essa semvergonhice Mas ele me ameaça A senhora sabe o quanto Seu marido é poderoso Se não obedecer Sou capaz até de perder meu emprego O Higino Toda noite Ele e a escrava A juventura propôs ao senhor Resgatar as letras E ficar com a ouro verde Caso sobrar Não salta a dívida Canalha Canalha Então é isso que está tramando Contra meu pai Qualquer um pode fazer isso Não é nada pessoal Acorda Inácio Não neste caso Senhor me desculpa Eu preciso ir Inácio O golpe é evidente O golpe é claro Trajano Esteventura vai tentar atrasar A volta do meu pai Da viagem Com certeza vai preparar Alguma armadilha Para que meu pai Não esteja no banco Na hora do pagamento E com isso consegue o que quer Resgata as letras E fica com tudo Que pertence a nossa família Não posso deixar Que isso aconteça Trajano Com licença senhor Mas do que é isso Trajano O que é que está acontecendo Eu não posso deixá-lo sozinho Numa hora dessas Diga para o Valdir Que faça com que esse homem Entenda Que se abrir a boca Vai ser infeliz Para o resto da vida Diga para ele Não ser tímido Pelo fato de ser um religioso Porque nós não somos Sim senhor Vá Vá embora rápido Que eu fico esperando aqui Principalmente Não deixe que dona Bárbara Veja você com isso na mão Não deixe com a mão Vá 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 carro longe, pensei tratar-se do carro de um amigo. Eu não vejo sentido em você ir a Morro Alto, Inácio. De que outra forma poderia ajudar meu pai? Eu não estou nada convencido dessas suas desconfianças em relação a Esther. Por que você não quer enxergar o que está mais do que claro, Trajano? Não seria você quem não está querendo enxergar? Inácio, você ama a Esther, adora. Devia tentar esquecê-la já que está casada com seu pai, não? O que foi? A Guilmar. De que é aquele carro? Desculpe, o incômodo. Esconda esse Trajano depressa. Ainda tem alguma dúvida, Trajano? Realmente. A Guilmar, a Guilmar e o Ventura. Ainda acha que estou inventando alguma coisa? Um pouco estranho, senhor. Vamos, não deixe vergonha, não vejo. É essa mesmo. Tô minha cabeça a forca se essa carta foi escrita pelo Carvalho de Alencar. Além do mais, você não imagina o que eu encontrei no quarto do safado. O quê? Uma passagem para o trem de amanhã, para o início da tarde. O homem não tem a menor intenção de comprar café nenhum, Esther. Essa carta é falsa. O barão deduziu tudo muito bem. Golpe do Gino Ventura. Vai embora de Santana antes da hora marcada no banco. Não tem como lhe agradecer, minha amiga querida. E precisa? Eu dou notícias. Obrigada mesmo. Jesus. Ordinária. Se ela pensa que vai arruinar meu pai, ela está muito enganada. Vou lhe mostrar. Vamos lá já. Essa safadeza já está demorando demais. Já basta. Para chegar ao seu quarto, eu tenho que subir por aqui. Deita na cama. Vai, deita na cama. Pode parar de assinamento. estar pensando o quê? Que é assim? Mas não é nem por prazer, nem por gosto. Se houver algum regalo para mim, algum benefício, eu ando atrás da minha euforria. E com o seu patrão está difícil. gacha! 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 Gacha do mentido! Aonde está? Sai! 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 Doutora Barbara! Ai, que vergonha, eu me enganei, desculpa, foi um engano, que vergonha, meu Deus.